Na Espanha, médicos se preparam para decisões difíceis, escolher quem salvar. A recomendação de um guia ético da Sociedade Espanhola de Medicina Intensiva é priorizar os pacientes com mais esperanças de vida. As autoridades se esforçam para que a situação não chegue a esse ponto. Militares erguem hospitais improvisados. O maior deles é em Madrid, que concentra a maioria das mais de mil mortes. Depois de fechar as fronteiras, a Espanha fechou os hotéis. Em Portugal, tem gente oferecendo acomodação de graça para profissionais de saúde que não querem voltar para casa para não expor parentes vulneráveis. Sou mãe de duas crianças, de dois e sete anos, e o meu filho não tem dois anos. Está em uma nova eficiência com a gente. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson ordenou o fechamento de pubs, restaurantes, academias e teatros. O governo britânico anunciou um pacote de socorro econômico sem precedentes. Vai pagar 80% dos salários de quem não pode trabalhar por causa da pandemia. E liberar empréstimos sem juros para as empresas. Sem citar números precisos, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou que os dados têm mostrado que pessoas com menos de 50 anos de idade representam uma proporção significativa dos pacientes que precisam de hospitalização. Pedro Zadanon destacou que, embora os mais idosos sejam mais vulneráveis à Covid-19, os mais jovens não são poupados. Hoje, eu tenho uma mensagem para as pessoas jovens. Você não é invenciável. Esse vírus pode-te colocar em hospital por semanas, ou até matar. Gente, a situação catastrófica porque passam países da Europa que serviram de referencial para muito do que se teve na formação do nosso país é de deixar a todos em alerta, especialmente no Brasil. Não se pode conceber que o fracasso lá fora, pelo menos até aqui, para evitar o pior, não sirva de exemplo para nós. A comunicação entre autoridades de saúde europeia, as fracanas, da Oceania, e das Américas, não critica, não. Dê a resposta da solução, seu fila da puta, também. Seja altruísta, cara. E seja jornalista competente. Segura a sociedade estatisticamente, acalma a sociedade e faz a prevenção com competência, seu burro.